Olá, malta, muito bem-vindos. Está tudo bem com vocês? Eu espero que esteja apresentado com saudades vossas. Hoje quero-vos trazer aqui uma série nova, uma série que vai ter aqui o paticinho da PKPE Automotive. Portanto, like para eles. Esta série vai falar sobre tema livre. Não vamos estar a falar de carros em particular, mas sim de situações que se passam dentro de carros. Depois, ao longo da série, vão perceber o propósito desta série. Para já, quero-vos dançar o nome da série. Vai-se chamar Vamos Descascar Batatas. Deixa-te deixar aqui um termo para assimilar. O tema de hoje, vamos falar de coisas essenciais até dentro de um carro. Aquelas que eu acho que vão ser mesmo importantes ter uma pessoa a qualquer instante dentro do carro. Está bem? Vamos lá descascar batatas. Vamos embora. Solta o genérico. Primeira coisa, super básica. Se o vosso carro não trouxer, peçam no stand ou assim, ou queres vender o carro, porque é tão básico e tão barato que não custa nada. Um triângulo de sinalização. Colete o refletor. Há muito velhinho que já usa sempre isto posto no banco, que é para não dar trabalho. Se for aqueles carros que estão sempre a dar problemas, dá jeito, porque veste e tira, não sei o quê. Está sempre lá posto, mais prático. Quem tiver carros fiáveis, pode dar uma vista na mala, que não há problema. Lâmpadas e fusíveis, para o caso de alguma lâmpada de se fundir, trocam logo. Portanto, não têm sentidos com a polícia, vão às inspecções e passam, e quando tem algum problema na estrada, estão devidamente sinalizados. Porque nem toda a gente tem carros com sensores de pressão de pneus, dá sempre jeito, às vezes, ver se o nosso pneu está com a pressão correta, se tem algum furo, e, portanto, um euro ou dois, o que é que é? Temos aqui um medidor de pressão dos pneus, que dá imenso jeito. É digital, leva uma pilha, e isto na GearBest é mega barato. Sim, porque aquele artista que vai lá e... Não dá. Porque um pneu, para se perceber, exteriormente está vazio, já tem que ter pelo menos 50% a menos da pressão que devia ter. Portanto, escondar aos pontapés, aos pneus, porque isso não vão... Está ali com menos meio bar. Pá não, esqueçam isso. Porque, às vezes, também se nos acaba a bateria, dá jeito de ter uma powerbank, que não dá só para carregar o carro, mas, como também tem USBs, dá para carregar o telemóvel, isto pode ser útil para nós, ou para desenrascar alguém que a gente encontre na estrada, e, se for do sexo oposto, até dá para quebrar o gelo. A menina, precisa ir aí ao encosto, ou o quê? Não? Está bom. Não, não é que sabes. Outra coisa que dá muito jeito é ter um extintor. Eu sou um exagerado, tenho um extintor gigante, mas que há um mais pequeno, serve perfeitamente. Porque, às vezes, há um pequeno problema elétrico, alguma coisa que se incende no nosso carro, por mais pequena que seja, se a gente puder agapalhar rapidamente com o extintor, é suficiente para não se propagar ao carro todo. Portanto, isto pode ser particularmente em carros com eletrónica neumática, ou que sobreaquecem imenso, ou clássicos, também é uma coisa que tem tendência a pegar fogo, assim do nada. Está bem? O pior cenário possível pode ser útil para explicar àquele nosso amigo que insiste em fumar dentro do nosso carro. Eu acho que é 100%. Isto, acho que é também uma coisa que toda a gente... Para ter um paninho, microfibras, toalhetes, o que seja, dá sempre jeito, há qualquer coisa que se suja dentro do carro, não temos assim nada à mão, limpa-se, porque limpar as mangas é fatela, está bem? Tenha um paninho, não custa nada, cêntimos, e podem trocar todos os meses para um novo, se quiserem. Meu Deus, me livre. Tudo porco, tudo porco. Uma pessoa nem consegue andar num carro assim, meu Deus. Outra coisa que pode dar muito jeito é ter um serra-cintos e um quebra-vidros. Porque às vezes podemos nos encontrar numa situação em que estamos presos no carro, o cinto não solta, qualquer coisa, uma emergência, um acidente, ou outra pessoa que a gente encontra nessa situação e é bem importante ter isto. Isto, eu não tenho aqui nenhum cinto para cortar porque não vou sacrificar. Isto é um cartão ali bastante grosso. Isto, vocês não têm ideia. Espera aí. Ok, se calhar não foi boa ideia. Isto corta bem. Vou tentar fazer aqui. Já está. Cortou isto, tipo, como se fosse papel. Outra coisa é, aqui este piquinho, parte de vidros. É só, pumba! Ou então, fica um só com um picador de gelo um bocadinho mais caro. Mas pronto, este é um exagero. Como o extintor, não é preciso uma coisa tão grande. Este até tem luz e tudo. É, mas não sei nem que se liga. Oi? Não? Aqui? É um exagero. Há uns que peçam os partas-chavezitos, custam um euro para ir e faz o mesmo serviço que este e não é tão complicado. Este até faz Tino-Ni e companhia. Não sei como, mas faz. Napstam, está bem? Serra cintos e quebra-vidros. Outra coisa também custa cêntimos, que é tão rir. É um carregador disqueiro USB. Porque nem todos os carros têm ligações USB. O meu não tem, por exemplo. E há malta de iPhones que já sai de casa com 50% da bateria. Portanto, dá jeito. Liga-se aqui e ficamos com duas entradas USB. Neste caso, dá sempre jeito. Porque a máscara tem medo do escuro e convenhamos ficar apiados ao meio da estrada do meio da noite não é propriamente desagradável, eu recomendava ter uma lanterna. Dá sempre jeito. Esta já está incluída aqui, mas podem comprar um que seja só mesmo lanterna e não tenha nada. Até este kit, por exemplo, já tem lanterna também. Dá sempre jeito. Uuuu! Foram estas coisas essenciais que eu acho que uma pessoa deve ter mesmo dentro de um carro, podem ser importantes. Espero que tenham gostado. Deixem um like. Sigam-nos nas redes sociais. Há um Facebook, há um Instagram, há uma campanha aí por baixo para notificações. E agora, há também uma segunda e até para a semana. Tchauzão, malta. Gostei de vos ver. Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.